Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Cavaco Silva afastou-se do caso das dívidas de Passos Coelho à Segurança Social. Em declarações aos jornalistas, no sábado, o Presidente da República aconselhou os partidos a concentrarem-se nos problemas do país. A República, de bom senso, não deve comentar lutas politico-partidárias, mas, principalmente, quando já se sente um certo cheiro de campanha pré-eleitoral. É matéria dos comentadores. O que eu aconselho aos partidos políticos é que consentem o seu trabalho na resolução dos problemas do país, no combate ao desemprego, às situações de pobreza, à competitividade da economia e que evitem crispações, por forma a que, no pós-eleições, existem condições para assegurar a estabilidade política. É um dos temas para análise com os comentadores do ETV, Pedro Prestana Bastos e Miranda Calha. Muito obrigada a ambos pela presença neste Conselho Consultivo. Pedro Prestana Bastos, Cavaco Silva, ouvíamos ali, dizia que é preciso os partidos concentrarem-se nos problemas do país. Eu pergunto-lhe se quem não deve o que paga o Estado não está a prejudicar o país e se este também não é um problema do país. Bom dia. O que o Sr. Presidente da República tentou e procurou foi recentrar o que é essencial no país. Eu estava a ouvi-lo e estava a concordar com tudo, só que eu não sou Presidente da República, tem esse problema. Eu tive, aliás, nós somos invadidos todos os dias com notícias sobre um caso importante, que é o caso do Pedro Passos Coelho, mas, de facto, isso não nos pode deslocar daquilo que é essencial. Nós vivemos uns momentos de grande emergência nacional, continuamos. A Grécia não é pacífica que fique no euro. Nós temos problemas, passaremos a ser o elo mais fraco no euro, se a Grécia sair. Nós temos problemas muito sérios no sistema político. Eu confesso que passei este fim de semana, dignadamente passei sábado, junto com muitas pessoas a debater estes temas, com muitos independentes, com a professora Raquel Vaz Pinto, com a doutora Oliveira Martins, com o João Taborda da Gama, com várias pessoas numa iniciativa feita por militantes do CDS, uma convenção a usar a bem, e, de facto, não se falou nisto. O que isto quer dizer é o seguinte. Nós, de facto, o que o Sr. Presidente da República disse, é um alerta, porque nós não podemos estar seis meses em período pré-campanha eleitorial, a tirar lama uns para os outros. Mas percebe-se que defendeu o Primeiro-Ministro. Essa é a segunda parte. Eu não sou Presidente da República, e, por isso, eu, se fosse Presidente da República, não diria essas palavras. Mas tudo aquilo que o Sr. Presidente da República disse, de facto, eu concordo, e é essencial nós percebermos que, provavelmente, nem haverá nenhuma maioria absoluta a seguir às eleições, e, provavelmente, os partidos vão ter que se entender. E nós não podemos, durante sete meses, são sete meses que faltam as eleições, mas, num período, digamos, de pré-campanha, num período de campanhas, digamos, difamatórias, uns dos outros, em que, de facto, só vão tirar mais pessoas para a abstenção, vão tirar mais pessoas para os partidos, para os novos partidos, muitos deles para o polícias. Agora vamos à questão. A questão do Pedro Passos Coelho é uma questão de relevância política. E também moral. Vamos ver. Há duas questões distintas, e que estão a ser mostradas. Há a questão das execuções fiscais, bem mais tarde, e há a primeira questão que foi suscitada do não pagamento das contribuições obrigatórias para a Segurança Social durante um período de tempo. Eu distingo claramente estas duas questões. Em relação às execuções fiscais, eu não tenho nada a ver com as execuções fiscais que cada um tem. Eu já tive execuções fiscais, não sei se aqui alguns presentes já teve, já me atrasei no pagamento de impostos, paguei as multas, por diversos, já as empugnei, já ganhei, já perdi, portanto, isso não está em questão. Outra coisa diferente, que, do meu ponto de vista, tem, de facto, gravidade, é o facto do Sr. Primeiro-Ministro durante três anos, durante três exercícios, não ter pago contribuições à Segurança Social. Então foram cinco? Cinco, mas dois deles, atenção, nesses cinco anos, durante dois, o Sr. Primeiro-Ministro também tinha rendimentos de trabalho dependente. E, portanto, não era obrigado a fazer descontos para a Segurança Social pelos princípios de gestos. Durante três anos, as declarações, só teve rendimentos de trabalho independente, e, de facto, o argumento de que desconhecia que eram obrigatórias, é um argumento, eu não estou a dizer que, não acredito, mas é estranho que alguém que esteve inclusivamente ligado, digamos, ao processo de aprovação da lei, porque foi deputado na altura em que a lei de base da Segurança Social foi aprovada, não tivesse esse conhecimento durante tão pouco tempo. E durante tanto tempo. Permitam-me interrompê-lo. A questão é que este caso ainda suscita muitas dúvidas aos deputados, nomeadamente do PCP e do Bloco de Esquerda, que levantam perguntas como qual o período em que Passos Coelho recebeu as remunerações sobre as quais recai a dívida e porquê que, em 2002, Passos Coelho não pagou a dívida de imediato. São duas das perguntas que os deputados querem ver respondidas. Quem está na política indignadamente que é Primeiro-Ministro tem que estar sujeito a um escrutínio total. E, portanto, eu acho muito bem que os partidos políticos coloquem as questões que entenderem e acho muito bem que o Sr. Primeiro-Ministro dê os esclarecimentos que entender e que deixe os esclarecimentos totais, cabais e globais e que não fique nada por esclarecer. Isso é um princípio em qualquer Estado democrático que nós não podemos ceder nunca. Miranda Calha, Cavaco Silva disse que este caso é uma arma de pré-campanha eleitoral do sistema de conduta de Passos Coelho. Não lhe parece que o Presidente da República acabou ele próprio por entrar numa luta político-partidária? Muito bom dia. Bom, eu penso que apontou o dedo à questão essencial em todo este processo. É evidente que é importante nós discutirmos os problemas que Portugal vai ter e que tem atualmente até em termos daquilo que pode ser uma futura governação do país. Mas o que não há dúvida nenhuma é que o Presidente da República não pode estar omisso e não pode transmitir uma imagem de não isenção em relação a um processo deste género que coloca perante o país o primeiro-ministro e a sua atuação como cidadão anteriormente na questão que é a relação com a segurança social e com o fisco. Portanto, se a ideia é positiva em termos de chamada de atenção para discutirmos os reais problemas do país é certo. Agora, o que não está certo é uma falta de isenção em relação a uma situação que obviamente preocupa e todos os portugueses estão a olhar assente nisso que um primeiro-ministro que tomou medidas muito fortes em termos daquilo que é as obrigações fiscais cidadãos que tomou medidas muito fortes em relação às questões sociais não ser cumpridor com as suas obrigações perante o Estado embora numa situação diferente da do primeiro-ministro é evidente que tem que ter o escrutínio dos portugueses em relação a essa matéria e está transmitido através das posições dos diversos partidos e será a matéria que irá ser analisada precisamente na próxima deslocação quinzenal do primeiro-ministro da Assembleia da República Portanto e em síntese se é bom fazer a chamada de atenção para os problemas nacionais é certo se não é correto e se não é isento em termos daquilo que é a prestação de um cidadão que neste momento é primeiro-ministro está errado António Costa não alinhou no discurso de Manoel Alegre que disse que o PS já devia ter pedido a demissão do primeiro-ministro Porquê? Eu penso que o doutor António Costa tem também um sentido de Estado relevante em termos daquilo que são as questões e a coisa pública em termos do país e é óbvio que há um escrutínio que vai ser feito em relação a estas matérias porque não há dúvida nenhuma é que se há este incumprimento este cumprimento em termos de obrigações perante o Estado do primeiro-ministro é óbvio que há um escrutínio que vai ser feito e que é o essencial que é o escrutínio político que são as eleições e consequentemente eu não tenho dúvidas que o desafio que foi colocado pelo doutor António Costa no sentido de haver uma expressão e uma clarificação do que foram as obrigações do seu primeiro-ministro enquanto cidadão foi feito esse apelo e isso terá exposição não só através da carta que foi enviada que não é conclusiva mas também neste debate quinzenal mas a outra coisa que se acrescenta é que isto é uma chamada de atenção em relação ao processo eleitoral que terá lugar em breve mas António Costa vai beneficiar deste episódio de passo-escolhe os portugueses já se esquecem não deixem-nos isso eu penso que aquilo que foi dito pelo doutor António Costa é que devem ser esclarecidas cabalmente as razões porque o seu primeiro-ministro enquanto cidadão não cumpriu as suas obrigações e isso é um elemento importante obviamente na capacidade de decisão dos portugueses quando forem fazer o seu voto eu vou insistir na pergunta António Costa vai beneficiar deste episódio das dívidas de passo-escolhe à segurança social só os cidadãos portugueses é que irão decidir essa questão quando optarem quando fizerem o seu voto na altura das eleições que é a altura que eles analisarão o que é que o governo fez pelo país como é que se comportaram os responsáveis políticos em todo este processo e obviamente que a questão que se colocou agora sobre as obrigações do doutor Passos Coelho enquanto cidadão obviamente que estarão também no pensamento dos portugueses quando forem votar havia um jornal que na sexta-feira passada perguntava se vem aí uma campanha suja parece-lhe que sim há indicações nesse sentido porque mesmo aquilo que se passou recentemente sobre uma intervenção do doutor António Costa quando falava com empresários chineses que foi também uma apreciação que ele fez em relação àquilo que era o contributo dessa comunidade no país foi motivo por parte de membros do governo e dirigentes da atual maioria foi motivo de um apreço que nem sempre foi muito positivo portanto isso indicia que há aqui qualquer coisa que se pode começar a preparar no sentido de não discutirmos os problemas essenciais e é a primeira parte da intervenção de Supresenta da República mas estarmos interessados ou entretidos com coisas menores com aquilo que se chama muitas vezes lama tirar lama de um lado para o outro e será mal é preciso que o PS apresente ideias concretas também e apresentará certamente isso não tenho dúvidas mas quando em cima das eleições pois a agenda do PS é a agenda do PS Pedro Cristina Bastos parece-lhe também faço-lhe a mesma pergunta que vem em uma campanha suja parece-me que sim eu infelizmente parece-me sim é uma campanha suja e uma longa campanha foi uma pena aos partidos não se terem entendido para alterarem a legislação eleitoral no sentido de que as eleições pudessem ser em junho era bom para todos não só nestas eleições mas para todas as legislaturas um governo que tomasse posse em julho teria tempo para preparar o orçamento com o tempo um governo que tome posse em outubro ou novembro não tem tempo para preparar o orçamento e nós já percebemos que este ano é um ano perdido é um ano perdido em termos de reformas porque há reformas muito duras que vão ter que ser feitas e não vão ser feitas por causa do período eleitoral mas também não foram feitas durante a legislatura muitas foram feitas algumas foram feitas outras não foram feitas por causa do Tribunal Constitucional mas a verdade é que nós este ano é um ano perdido e não vamos fazer mais nenhuma reforma relevante eventualmente faremos umas privatizações importantes que estão previstas designadamente na TAP mas reformas como a reforma do sistema eleitoral como a reforma da segurança social como a reforma do territorial do Estado essas não vão ser feitas e não há condições políticas para a fazer e é uma pena nós que estamos sempre para distinguir-nos da Grécia devíamos aprender com a Grécia a Grécia resolveu o problema político num estante e em 15 dias tinha o governo a trabalhar Fala da segurança social e da reforma da segurança social eu pergunto-lhe se este caso de passo-escolho também mostra muito do quão mal funcionam os serviços Não, os serviços funcionam muito mal e as regras também estão sempre a mudar nós temos noção de que designadamente a segurança social que tem digamos uma sofisticação totalmente diferente e muito mais arcaica quando comparada com a administração fiscal e todos nós sentimos a experiência de um fisco muito mais atuante muito mais ativo e uma segurança social muito mais passiva agora já estão as coisas já estão a melhorar ultimamente mas designadamente há umas décadas atrás e também temos noção das constantes alterações do regime da segurança social houve um período que as contravenções dos pós-independentes eram obrigatórias houve um período que não eram obrigatórias houve um período que podia-se escolher o escalão depois passou quer dizer eu não estou com isto a desculpar eu não estou com isto a desculpar do meu ministro havia 107 mil pessoas cujas dívidas a segurança social deixou prescrever não é normal e ficámos a saber que prescreveram porque as pessoas não foram notificadas através de uma carta registrada e foram enviadas cartas simples essas 107 mil pessoas e essas 107 mil contribuições em falta vaziam muita falta aos cofres da segurança social que nós sabemos que estão cada vez mais necessitários mas voltando à questão das reformas a reforma da segurança social é uma das tais que independentemente que seja qual for o governo que vai ganhar as eleições tem que ser feita e tem que ser feita diferente ainda este fim de semana nós ficámos a saber de um estudo da Fundação Manuel dos Santos em que nos indica que dentro de 40 anos nós teremos mais de metade da população com mais de 65 anos portanto isto é avassalador para qualquer regime da segurança social o nosso problema demográfico é um problema estrutural que temos que encarar de frente e não há nenhum regime da segurança social que aguente estes números demográficos Miranda Calha troca de acusações nesta pré-campanha troca de acusações na comissão de inquérito ao BES e ao GES na semana passada Pacheco Mel disse que Granadeiro teve conhecimento das aplicações também na semana passada Henrique Granadeiro fez o meia-culpa mas apontou o dedo a várias pessoas por responsabilidades neste caso também aqui vamos continuar a assistir a estas trocas de acusações esse ponto é obviamente muito relevante mas eu não queria deixar de sublinhar aqui um pequeno aspecto em relação àquilo que foi dito pelo meu colega aqui de painel e que é a questão dos serviços e do comportamento dos serviços que é já o zero e o zero que os responsáveis do governo deitem sempre por culpas para os serviços em relação aos problemas porque o senhor ministro dos assuntos sociais portanto acusou os responsáveis dos serviços por mau funcionamento não, mas isso é um facto outra coisa que aconteceu há uns tempos atrás foi que a senhora ministra da justiça também acusou os funcionários lá do seu programa sítios que não estavam a funcionar e já temos o efeito de bumerangue dessa área na área do ministério da educação também houve a mesma questão que foi acusar os serviços pela não abertura das aulas a tempo e com a colocação dos professores este governo é o zero e o zero em tentar lançar sempre as culpas das suas más políticas para os funcionários que dependem dele e isso é o zero e o zero e aconteceu esta última vez com o senhor ministro dos assuntos sociais que no meio da sua desculpabilização daquilo que foi a situação do seu primeiro ministro aproveitou para criticar os respectivos serviços digamos quem é que é que estará errado neste processo o governo ou serão simplesmente sempre os chamados mexilhões do processo não haveria um facto concreto que foi digamos a prescrição de 107 mil situações e essa deve ser um erro nos serviços e a administração pública também não deve ser desresponsabilizada esta ponta é claro quer dizer isto aconteceu em todos os sítios ministério da justiça ministério da educação ministério dos assuntos sociais portanto é uma coisa que devemos reter agora em relação a este problema e sobre o caso BESGES há questões que são muito relevantes que é as contradições que são apresentadas pelos principais responsáveis e neste caso da PT mas que tem obviamente repercussão em termos que era a sua associação é pela sua relação ao grupo BES e portanto digamos que tudo o que está a acontecer neste mesmo processo em que aparece Zeno Albaiba completamente esquecido de tudo o que se passou aparece o doutor Granadeiro com umas ideias concretas e procurando ser preciso em relação àquilo que são não só a assunção das suas responsabilidades nesta matéria mas também em relação à verdade daquilo que se passou e aparece depois o doutor Pacheco de Mello a contradizer precisamente o anterior presidente da PT ou seja tudo isto é um mar de contradições e a grande questão que se coloca é assim quem era esta elite que governava em termos económicos que era a PT na verdade e aqui temos que associar em relação ao BES o BES aliás teve aquele relatório que foi pedido pelo Banco de Portugal e que é claríssimo que é claríssimo em relação àquilo que foram a gestão ruinosa aquilo que foi o não cumprimento das orientações do Banco de Portugal aquilo que foram as infrações feitas que é de facto esmagador em relação à maneira como era administrado o grupo BES e neste caso concreto o próprio BES portanto tudo isto é uma elucidação da elite que geria todas estas componentes económicas é evidente que do resultado deste inquérito está a ser desenvolvido serão extraídas todas as conclusões e algumas delas como se sabe serão enviadas para o Ministério Público como acontece em relação a este relatório assim como acontece em relação à administração do BES porque há pelo menos quatro componentes que vão merecer investigação criminal e portanto que já foram obviamente também enviadas para o Ministério Público portanto é um processo é porque só agora que essas conclusões chegaram ao Ministério Público pois é uma pergunta que temos que responder ou temos que perguntar precisamente também a esses responsáveis quer do Banco de Portugal quer dos outros que neste momento estão a ser inquiridos em termos da Comissão Parlamentar a respectiva isto em relação à auditoria ao BES feita pela Dilait porque em relação àquilo que se passa na Comissão de Inquérito hoje temos Fernando Negrão a admitir ao Económico que ainda não foi nada enviado para o Ministério Público todas as comissões que têm acontecido isso é só no final nas audições depois faz-se o relatório final e o relatório final e depois é que é enviado para o Ministério Público mas a pergunta é se vão conseguir chegar a alguma conclusão não, vão chegar eu ao contrário do que é normal é também preciso dizer o seguinte não é bem a questão da conclusão é todos os factos que decorreram em termos das audições é feito um relatório final sobre tudo isso e depois é esse relatório que é enviado para o Ministério Público que depois irá-se selecionar as questões essenciais que têm a ver com a respectiva investigação criminal deixe-me dizer que eu ao contrário do que se costuma dizer que as comissões de inquérito não se lembra de nada eu sou um grande apologista destas comissões de inquérito são comissões de inquérito públicas são televisionadas até em direto permitem deputados fazerem questões diretamente intervenientes permitem os portugueses perceberem as contradições e haver uma grande recolha de informações da comunicação social e acho que são muito úteis e acho inclusivamente que conjuntamente com o instrumento que são as conclusões da Auditoria Forense que está a ser feita vão ser um elemento de grande utilidade para o Ministério Público agora de facto a comissão tem o seu tempo parte do relatório algumas conclusões da Auditoria Forense já foram enviadas para o Ministério Público e portanto queremos esperemos que o Ministério Público faça o seu trabalho mas o que nós sabemos até agora quer das conclusões da Auditoria Forense quer inclusivamente das contradições que nós temos vindo suscitadas através da Comissão de Inquérito é que de facto houve ali as pressões digamos de uma gestão ruinosa são inclusivamente são conclusões que decorrem da Auditoria Forense mas a Auditoria Forense é importante perceber que tem outras conclusões e que nós já aqui já que criticamos o Sr. Primeiro-Ministro temos que lhe dar essa honra as pressões que foram feitas antes digamos do fim do Banco Espírito Santo por dirigentes políticos mesmo a nível europeu por dirigentes ligados a grandes empresas públicas para que o Estado utilizasse a parte dos fundos que foram disponibilizados pela Troika para recapitalizar publicamente o BES foram enormes e isso só não aconteceu por causa de uma pessoa Pedro Passos Coelho Pedro Passos Coelho pode ter muitos defeitos pode perder as eleições mas vai nos deixar um legado acabou a premiscuidade do BES entre o BES e o Estado a premiscuidade entre setor empresarial e entre setor financeiro e a política tinha como expoente máximo em Portugal o Banco Espírito Santo e a PT como outra face da mesma moeda e isso acabou acabou-te com muitos danos muitos danos na economia mas Portugal daqui 10, 15 anos vai ficar melhor Portugal indignadamente o Banco Espírito Santo tinha uma influência no país em vários setores em todas as empresas públicas nada se fazia sem o financiamento do BES em grandes áreas indignadamente nos meios de comunicação social a influência do Banco Espírito Santo era enorme e só foi possível e esse é o grande legado de Pedro Passos Coelho e isso terminou graças a uma coragem que não era provável que pudesse acontecer com outros primeiros ministros dignadamente primeiros ministros digamos do passado em Portugal Olhamos para outro banco o Caixa Banco vai manter a oferta apesar da reação do Conselho de Administração do BPI que diz que a oferta tem de subir a 70% estamos aqui no impasse? Bem, é um impasse porque se estamos a falar de 70% a grande incógnita era se a reação digamos do Banco do Conselho de Administração do BPI poderia dar digamos a uma subida a uma revisão do preço que pudesse ser aceitável pelo menos para a administração do BPI quem vai decidir são os acionistas mas devido aos estatutos do BPI nós já percebemos uma vez que existe digamos aquele bloqueio em que quem tem mais do que 20% das ações só pode votar com 20% isto na prática significa que a deslindagem dos estatutos só é possível com o voto digamos dos angolanos e com a Isabel dos Santos e o que nós percebemos é que há dois projetos totalmente distintos a questão é que para o projeto de fusão é preciso o voto da La Caixa e para a OTA Vingar e a deslindagem dos estatutos é preciso o voto dos angolanos e portanto até é possível que não aconteça nenhuma coisa nem outra a prazo digamos a La Caixa e digamos Isabel dos Santos vão ter que se entender porque nenhum nem outro consegue avançar ou com a OPA ou com a fusão sem o cor do outro Miranda Galha temos menos de um minuto para comentar esta eu tenho uma opinião idêntica é que de facto algum ponto de encontro vai ter que assistir entre La Caixa e naturalmente aquela componente do capital angolano que existe a nível portanto do EPI em algum ponto isso vai acontecer agora o que não há dúvida nenhuma é que este processo que iremos certamente acompanhar ainda estamos no princípio de tudo não é? o que é importante é concluir o que é que pode advir de haver uma posição maioritária em termos de La Caixa ou de manter a componente em termos neste caso angolanos e portugueses neste mesmo ano que é o BPI e isso tem muita relevância precisamente para aquilo que nós vamos saber sobre o financiamento da economia este deve ser o ponto essencial que deve nortear as opções e as opiniões em relação ao processo deste ano Muito obrigada Amos pela vossa presença e análise do Conselho Consultivo e até para a semana o Conselho Consultivo está de regresso amanhã